A Delegacia Especializada de Repressão e Furtos e Veículos apresentou na manhã dessa quarta-feira os cinco integrantes de uma quadrilha que vinha cometendo diversos assaltos na capital. Os envolvidos Juliano da Silva, Erivaldo Medina, Alexandre Ruac, Cayena Cayama e Iago Romão são acusados de roubo qualificado, emprego de arma de fogo, restrição de liberdade das vítimas, formação de quadrilha e transporte de veículo a outro país. Os membros da quadrilha foram detidos no Instituto Penal de Campo Grande. Esses cinco elementos estavam transitando de veículo, automotor, com dois carros, um Gol e um Ford Fiesta, esse Ford Fiesta inclusive apreendido, e aleatoriamente viram uma caminhonete, eles queriam roubar uma caminhonete, viram essa caminhonete, fizeram um sinal um para o outro, eles se comunicavam também por telefone. Na hora que eles viram a vítima entrando na garagem, os três autores imediatos ali, o Erivaldo, o Juliano e o Iago, param, estacionam o veículo, descem e rapidamente vão de encontro a essas vítimas, enquanto o Cayet, que estava de passageiro no Ford Fiesta, dirigido pelo Alexandre, desce e assume o Gol. As vítimas são rendidas e imediatamente levadas para dentro de casa, onde foram amarradas com um pedaço de lençol e outros objetos que eles encontraram lá. Eles param o Gol e o Fiesta na frente da casa, depois que o portão de elevação foi abaixado, aguardam um ok, o Alexandre desce do veículo, assume a caminhonete e imediatamente sobe nela e vai para o Paraguai encaminhá-la para o receptador. Segundo as vítimas, o Erivaldo, que tem o roubo de bambino, ele aparentava ser o chefe da quadrilha, ele dava mais ordens, era um cara tranquilo, bem sereno. Já o Juliano, que é o Juba, era violento, tanto que agredindo, chegou a dar uma martelada na cabeça da vítima, ele era agressivo, ameaçava, encostava a arma a todo momento nessas vítimas. Quanto ao Iago, participou ativamente do roubo, mas ficou na dele, separando os objetos que foram subtraídos da casa. Após o registro das ocorrências, nós conversamos com as vítimas, naturalmente trazemos elas para serem ouvidas, e fomos fazendo um cruzamento de informações, porque a partir desse caso, no dia 24, nós tivemos outros registros semelhantes. No dia 2 do 10, acabaram presos em flagrante o Juliano, o Alexandre e o Caê, devido a um roubo que aconteceu em uma igreja. Nessa ocasião, foi levada uma Toyota Hilux, foram recuperados todos os objetos, pelo menos parte deles, dessas vítimas, e eles, naturalmente, pedimos para que eles fossem trazidos para a Defurve, porque tínhamos a certeza que eles estavam implicados em outros roubos. Quando trazidos para a Defurve, começamos um trabalho de investigação, fomos cruzando as informações, e chegamos à qualificação do Erivaldo e do Iago. Como o Iago se encontrava evadido do sistema penal, saindo um ou dois dias antes do Juliano, que era, inclusive, seu companheiro de sela, nós montamos uma campana e conseguimos a prisão do Iago, por essa evasão. Foi preso, trazido para a Defurve, e tal qual os outros três já tinham confessado, confessou também participação nesse roubo. O Juliano e o Erivaldo foram reconhecidos pelas vítimas, sem sombra de dúvidas. Já o Iago, por ele não ter tido uma participação tão direta ali no contato com as vítimas, que ficou mais se preocupando em levar os pertences, eles não conseguiram, até pelo medo que sentiram, a agressão sofrida, eles evitavam olhar esses autores, então eles não conseguiam olhar muito e não foi possível reconhecimento. Mas, assim, as provas são robustas e tranquilamente apontam que todos estiveram lá no local, inclusive com imagens. Esses mesmos elementos participaram de outro roubo dias depois, todos os cinco, com outras duas pessoas que oportunamente, após a prisão, serão apresentadas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.